Antenna Link em Blackboard Corre 4 Ah vai, caça outro Ai, caça outro demônio Aquele que sabe Anjico, Anjico no 22B Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje vamos continuar mais uma fase aqui no Devil May Cry Vamos nessa Vamos agora, no último episódio Nós fizemos aí mais uma missão E agora vamos completar, né Vamos continuar aqui a nossa saga Do Super Dante Super Nero e As, né O Dante vai chegar daqui a pouquinho Mas vamos lá Cara, já sabem tudo o que tem que fazer, né Já mostramos aí na tela o que você tem que fazer, né Deixa o like, se inscrever e ativar o sino Apareceu agora, pouco aí no começo do vídeo Então, vamos nessa Lembrando que você tem que upar aqui seu personagem E depois de upar do Partiu! Missão! Vamos nessa! Vamos lá, tá valendo! Mais uma missão pra vocês Em mais uma Gameplay Ao vivasso Só que não Pra vocês Vamos lá Vamos lá, bom Vamos lá Vamos lá, começar os trabalhos por aqui Ó, já começam destruindo tudo aqui Já começam destruindo o cenário Já tem inimigo por aqui Vamos lá, tem tudo Vai, vai lá Vai lá, filho Vai lá, filho Vamos lá É só a gente passar aqui, ó Olha Passar aqui Aí já tem inimigo pra enfrentar Ó, tá bom A gente só passa E eliminar todo mundo Com esse meu poder Você não vai ter a mínima chance Você não terá a mínima chance Enquanto é a melhor Morreu Chega aí Chega aí Chega aí, filho Você não é poderoso Chega aí Você não é poderoso Chega aí, filho Aqui ó Uma ponte E ali tem uma Missão secreta Que eu não vou usar Lembrando, tá, agora Que eu não vou fazer As missões As missões secundárias As missões secundárias As missões secundárias Eu não vou fazer Peraí, mano Peraí, mano Peraí, tô voltando tudo Peraí 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 Não, vem pra cá Volta tudo Vem pra cá Tem que vir pra cá É que a câmera, cara A câmera confunde Eu falei, galera Fica encheu na câmera Ó Vem pra cá Aí agora A gente vai pro outro lado Vocês tem que eliminar Todo mundo de novo Peraí Provavelmente não É pra cá, ó O que a gente tem que vir agora Aqui, ó Sai Beleza Passamos aqui Aí é aqui mesmo Agora, galera Agora A gente vai Vim pra esse lado aqui A gente já veio nessa missão, tá, galera? Nós já passamos por aqui Né? Já passamos por aqui Uai! Deu Só que agora, galera Ao invés da gente vir Por aqui por cima Igual a gente veio E nós vim aqui por baixo Não precisa matar esses caras não, tá? Agora eu vou deixar passar Agora é por aqui, ó Agora é por aqui, ó Ih, caramba! E agora? E agora? E agora? Bom A gente vem aqui Ó Vem pra cá E a gente vem... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver E aí Se a gente erra A gente erra Fiz de propósito isso, tá, galera? Pra vocês verem O que acontece se a gente erra Né? O lugar É Vamos Parece que eu lembro aí do caminho, né? Parece que eu ainda lembro, né? Um pra cima, um pra direita Deixa eu ver se é um pra esquerda agora Não vou entrar agora Não Não, tá certo Sai, galera É um pra cima, um pra direita E um pra esquerda, tá? Não dá pra cair aqui ainda Pode até cair, tá? Mas Não é o ideal Porque Não é essa missão que a gente vai usar A gente vai ter que descer ali Tá? Então é um pra cima Um pra direita E um pra esquerda Aí vai ter Cartongas aqui pra gente eliminar Vai ter Vai ter cartongas aqui Pra gente destruir Basta lá, filho Quer eliminar? Então tenta aí, vai Vai, tenta aí Opa É, mano É Tá pensando que é quem? Tá pensando que é quem, filho? Vai, vai Vai embora Aí, agora a gente vem aqui Ó Já estamos chegando, galera Na reta final das missões do Nero Mais algumas missões, galera A gente finaliza a parte do Nero E aí a gente vai fazer tudo que a gente passou com o Nero Vai voltar com o Dante Ó Ó, chefão Ó, chefão Ó, chefão Ó, chefão Ó, chefão Ó, chefão Ó, não dá pra atacar Ataca ele Aqui ó Ó Tem que quebrar o shield dele Tem que atacar ele Tem que quebrar o shield Tem que atacar ele Tem que quebrar o shield Agora Agora funciona Agora funciona ele Como eu estou na forma demoníaca Eu tiro mais dano dele Ai, filho, levanta Ai, mata ele Pronto Pronto Aí Pegamos o shield dele Aí E tá aí Missão cumprida Missão cumprida Ranking S Ranking B do Stylish Ranking B do Hobbs encontrado Tomei punição Porque eu usei o super character Super personagem Mas não tem problema É isso mesmo Que eu queria É isso galera Estamos chegando ai O final de mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não se esqueça De deixar o like ai Pra fortalecer Se inscrever no canal Se você não é inscrito E Ativar o sino Com todas as notificações Eu Eu sou um Ejico E eu Tô indo nessa Até o próximo vídeo Fui